Sobremesa cremosa feita com a fruta, sem gelatina, fácil e rápida de preparar, uma delícia. E não vai ao fogo. Vamos começar colocando aqui em um recipiente duas caixinhas de leite condensado. Agora vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite. Vamos misturar bem esses dois ingredientes. Então aqui, ó, misturei bem o leite condensado e o creme de leite. Agora eu tenho aqui 150 ml, deixa eu pegar aqui na medida certa pra vocês verem. Ó, 150 ml de suco de limão. Aqui é o puro limão espremido, tá? Não tem água e não tem açúcar. Nós vamos colocar aos poucos esse suco, até ter colocado tudo. Vamos colocando aos pouquinhos e misturando. Então vamos agora transferir para uma travessa. Vou transferir aqui para a travessa, mas caso você prefira, você pode colocar em tacinhas individuais também, tá? Tá? Então eu espalhei bem aqui na travessa. Agora vou levar para a geladeira, não é no congelador, tá? Na geladeira mesmo. E vou deixar lá aproximadamente três horas. Aí eu volto servindo para mostrar para vocês como ficou. Finalizando, fazendo uma decoração para ficar uma sobremesa bem bonita e deliciosa. Até logo! Então pessoal, depois de três horas na geladeira, acabei de retirar a travessa. E agora eu vou jogar aqui raspas de limão para deixar ainda mais bonita e mais deliciosa essa sobremesa. E agora é só servir. Eu espero muito que tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. E já me segue para mais receitas fáceis e deliciosas como essa. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!